Música Olha, eu queria fazer um pouquinho diferente hoje e contar para você um pouquinho do que você encontra aqui na Parson Design. Um pouquinho não, um poucão. Sabe por quê? Porque aqui tem móveis do clássico, é claro, até o mais moderno para todos os ambientes da sua casa. E é bom a gente lembrar também que o parcelamento aqui é diferenciado, você pode pagar em até 48 vezes. Tem condições especiais de desconto também para suas compras à vista. Lembrando que para Joinville, toda a região metropolitana, a entrega é gratuita. Tudo isso são vantagens que você encontra aqui na Parson Design. Além, é claro, de todos os lançamentos, coleção 2013, tudo em primeiríssima mão para você, com toda a qualidade e com os preços especiais que você tem na Parson Design, móveis e decorações. Então, olha, lembre-se, o endereço fica o tempo todo aí, olha, no rodapé, no seu vídeo, para que você venha conhecer toda esta qualidade e aproveite todos os lançamentos desta, que é uma das maiores marcas.